Olha ele aí Olha como estáis, bem? Eu sou o André Pança, eu sou o André Pança e eu estou aqui em Expo Piuí É português? Português? E aí pessoal, telespectadores da Onda Oeste FM Eu sou o André Pança e estou aqui novamente no giro da onda aqui na Expo Piuí Ontem não dei conta não Acabaram comigo Mas hoje eu estou aqui e como eu estou mais ou menos bambiando e cambichando vou chamar alguém para fazer comigo o meu amigo que não bagunça o cabelo o meu amigo que esse ano encontrou a famiagem inteira meu amigo Gabriel que está no trono do gorila aqui do leão Leão, leão Vai me ajudar no giro hoje, Gabrielzinho? Vamos lá Pança Vamos dar um rolê nesse parque de exposições aí Olha lá o que você vai arrumar para mim aí, rapaz Está preparado? Preparado eu não estou não Nem 5% Então se embora comigo, levanta do trono Giro da Onda hoje Dose dupla de Onda Oeste para você Bora lá Pança Vamos viver as emoções da Expo Piuí e a emoção também aqui do giro da onda E nós já estamos no parque de diversões aqui Vamos ver o que vai acontecer com nós aqui Você vai no camicase? Vou vomitar! Segura que você é doido Só um troco Gente do céu Estou aqui no Expo Piuí 2019 Só meus filhos Estou de volta Muito bom esse brinquedo É bom, você está bem? Está tudo certo? Tudo bom, tudo bom Tudo certo aí? Está vivo? Está ao vivo Você me empresta em te estirco que o meu ficou lá atrás Oh lasqueira Vamos lá buscar então Simbora! Oba! Beleza! Expo Piuí 2022 Estamos aqui no parque de diversões Que não seria o parque de diversões Se não tivesse a barraca de pescaria Pescaria concluída Peguei uma sereia Enquanto o Gabriel quer pescar um tubarão Peguei uma sereia Qual é o prêmio se pescar a sereia? O sorriso da sereia Simbora galera Eu vou com o meu prêmio Dá uma volta na Expo Piuí Giro da onda Eu e a minha sereia Eva Que eu pesquei aqui Pesquei é meu Dançou Tchau! Valeu! Aproveitando que eu estou na Expo Piuí Que eu estou no parque de diversões Eu ganhei Um ingresso Para o kamikaze E uma garrafa de cachaça Quem vai comigo? Ih! Hoje não Vamos no kamikaze comigo? Eu estou com o ingresso aqui Ai! Eu quero então E a garrafa de cachaça? Você segura Dançou! João Paulo quer brigar comigo Tive lá onde responde Vou dar para o Gabrielzinho O microfone Isso aí correndo Porque o João Paulo quer me pegar Fafo! Tá chato ou é roubado? O que você vai falar? Tá difícil Tá difícil Eu achar alguém Para ir no kamikaze comigo Vamos ver se eu acho alguém Vem comigo Achei! Achei! Como é que você está? Danilo Eu sou a carreteira Que não é conversou Na entrevista Que você quer fazer Oh Danilo! Eu vou falar o seguinte Eu vou sair com esse menino De caminhão Vou fazer a viagem com ele Para nós fazer uma matéria Pança de caminhoneiro Vai ser show Você vai gostar Você fica com as duas mãos no volante Que eu tenho medo A gente dirige A gente tem que ir com o pé no painel Às vezes É o seguinte Eu ganhei dois ingressos do kamikaze Só que eu estou com um litro de cachaça ali também Vamos comigo? Nós estamos no litro de cachaça e vai no kamikaze Aqui que roda lá Não, você vai sujar de vômito Eu não vou não Vou não, eu prometo Oi, querida É a próxima Prazer te conhecer Danilo, é o seguinte Tem viajado muito com o Tapetão Preto Como é que está a família? Está tudo bem, graças a Deus Esposa, filha Está todo mundo feliz Ela acha que vai fugir de mim Ela acha que vai fugir de mim Todo dia Quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada Quando é hora de voltar Aê, coração a mil esperando o maridão voltar no Tapetão Preto Claro, com certeza, sempre Então faz o seguinte Você ouve a Onda Oeste que ele está sintonizado com a gente Ele manda beijo pra você toda vez Sim, eu já ouço sim Aê, Onda Oeste é a melhor Com certeza Tamo junto, simbora galera Vamos rodar a Giro da Onda André Panza Valeu Quando é moça bonita Eu faço entrevista Agora, quando é menino feio desse jeito Gabriel, vai que é tu Ai meu Deus Está aí O Panza passando a bola Estou aqui com João Vitor João Vitor E o Hugo É dupla vocês aí João Vitor e Hugo João Vitor e Hugo Vem cá, eu tenho um ingresso ali Pra gente ir no Kamikaze Você topa, velho? Ô irmão Se eu for no Kamikaze Vocês podem me internar lá no Capes Que eu estou ficando é doido Vocês são daqui mesmo de Piuí? Eu sou das buracas ali Das butucas E você também é de lá? Eu sou lá de Penedos Penedos, terra boa essa daí Então vocês não vão topar aí no Kamikaze Não? Agora e beber uma garrafa de cachaça? Não, então Uma garrafa de cachaça assim Tá meio por fora também, né? Porque eu sou da igreja Do pastor Raposo Lá das butucas Então não vai ter que estar com o como Não vai ter Não vai estar dando como, né? Infelizmente não vai ter como Por conta de religião e tudo Tá certo então Mas no trono, no carrinho de bate-bate Vocês topam, né? A Karim bate-bate é meio violento pra nós O que é isso? Pessoal não estão topando nada aqui, hein? Vai, vai, vamos Vamos Esse rapaz aqui é gente boa Eu só não entendi uma coisa Você é de qual igreja? O Pedro Gostal do pastor Raposo Ah legal Eu também estou fundando uma igreja Uma igreja Posso mandar um membro atrás de você? Assim, cara Pode ir até 10 Você tá entendendo? Uh, que beleza Giro da onda aí, Gabrielzinho Simbora que essa galera top Valeu E atenção Atenção, Júlia Para o touro bandido Júlia se preparando Amarrando Subindo no touro bandido A partir de uma metade Daqui a pouquinho Os oito segundos Mais importantes Da vida de Júlia E o pai dela Apreensivo aqui Como você chama? Rogério Rogério, apreensão total Nos oito segundos de Júlia A gente fica muito preocupado, né? Mas ela já vem treinando A longo tempo Acredito que terá um bom desempenho Muito bem Vamos aguardar então O apito do juiz Simbora Júlia, é com você Pode ajudar ela? Vai lá, João Ajuda ela Temos o João ajudante Vai lá, João Ajuda Mamãe Olha o meu sono Não, nada Vai, posso Vai, minha, não Preparando Já fez o nome do pai Atenção Já vai a Júlia Segura, Júlia Todo bandido pulando São os oito primeiros segundos A Júlia Atenção Segura Vai apitar o juiz Daqui a pouquinho Cinco segundos Oito segundos, Júlia Uma salva de palmas Para a Júlia Muito bem Agora sou eu A Júlia Legenda Adriana Zanotto 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 Beleza pessoal, a emoção nesse momento é, na verdade é emoção, é tensão né, o Panza vai andar nesse brinquedo aqui Não cabe, não quer sair do lugar Pois é pessoal, o brinquedo mais radical aqui do parque não quis funcionar com pança, deu uma pane ali, alguma coisa, não sei o que aconteceu Então vai ficar pra próxima, beleza? Bora lá, continua o giro da onda Fala pessoal, estamos aqui na tradicional SPOPWI, 41ª edição hein, que beleza, Onda Oeste marcando presença Estamos aqui com o nosso giro da onda e agora eu estou recebendo quem? Ele, meu querido, meu amigo, Eusébio, presidente do Cicrede Sul Minas e de todo o Cicrede O homem é bom, ele é espetacular, ele é espetacular, ele é fantástico, Eusébio, importância sensacional do Cicrede e mais uma festa tradicional também aqui na nossa região né? Perfeito, aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês da Onda Oeste, parceira nossa né, de muita, muita, muita longa data A festa está sensacional, nós iniciamos na quinta-feira com uma excelente programação e um público muito bom A sexta-feira foi lotada e hoje sábado está aí, maravilha E também aproveitar essa oportunidade e convidar a todos né, para participar ainda amanhã, de domingo né, do encerramento E nós estamos aqui, fazendo parte desse evento, contribuindo né, contribuindo e patrocinando algo que venha ao encontro da população, dos associados, enfim Para que as pessoas possam desfrutar desse espaço e lembrar né, que retomamos e voltamos ao normal Depois de praticamente dois anos e meio São dois anos hein, Spope Ui, agora o pessoal podendo curtir mais uma edição dessa festa, que é a tradição aqui na nossa região Eu fico muito feliz, Eusébio, de poder contar com você aqui, com a Onda Oeste E também como parceira e patrocinador oficial de mais uma edição aqui da nossa exposição agropecuária Que é uma tradição aqui do nosso povo, da nossa gente Não só do agronegócio se for ver né, da agropecuária, mas envolvendo todo o comércio, a indústria, a prestação de serviços Muitas empresas aqui, pequenas empresas né, agroindústrias, iniciando seu próprio negócio, podendo comercializar seus produtos Então a gente também faz parte dessa economia, assim sempre apoiando a economia local, fazendo com que a economia se desenvolva Então eu acho que essa ajuda mútua né, faz parte do cooperativismo O Cicred vem pra fazer a diferença de fato E contribuir com o desenvolvimento econômico e social da nossa comunidade Piuí está de parabéns, Cidade Carainho está de parabéns mais uma vez Excelente evento e vocês aí da Onda Oeste estão de parabéns também Só pra fechar, só pra fechar, atenção Cicred, quem coopera, cresce Ah, Eusébio, eu te amo, Cicred Fala pessoal, o Giro da Onda continua por aqui, na exposição agropecuária de Pinhuí né, nossa quadragésima primeira Expo Pinhuí Estou aqui com a esposa do meu amigo Eusébio, ela representa demais, está aqui junto com ele, acompanhando Como é que é essa rota aí de você, vai pro sul, vem pra Minas Gerais, dá aquele apoio, aquele incentivo E estamos numa festa maravilhosa, como é que é o seu nome? Nara Nara, como é que é tudo isso que eu perguntei pra você? Olha, tá bem, é divertido ao mesmo tempo, um pouco cansativo né, mas é bom Porque a gente aprende um monte de coisa, conhece um monte de pessoas, novas culturas né E o povo mineiro é muito acolhedor, então pra nós é muito gratificante vir pra cá Conhecer essa cultura diferente né Você gostou do queijinho mineiro? Ótimo, ótimo, há muito tempo a gente come o queijo mineiro, a gente divulga pra lá E é uma, é muito bom, uma culinária daqui é sensacional Privilhante falar com você, boa festa, bom aproveitamento na 41ª Expo Pinhuí Obrigada Satisfação Obrigada Acabou não, acabou não, sabe por que? Nara Oi Vou pegar o pai hoje, o pai hoje é meu Sério? Ó, eu e o pai hoje, tamo de, eu e o pai hoje, tamo de, de, de carta branca? É? Não sei se vai rolar Vem cá pai, vem cá, pega pra você ir comigo, vê se pode Não rola não, ele não tomou isso Pai, afasta de mim esse cara, esse pai Gente, pança da Onda Oeste com essa dupla sensacional, se crede com a gente, pai, vambora Bora lá, bora lá, valeu gente, obrigado, viu? Obrigado a vocês, carinho muito grande por esta cidade, por esta região A Onda Oeste já faz parte da nossa vida, desde que nós chegamos aqui, vocês foram sensacionais Então nós queremos agradecer esse momento também E aproveitar pra parabenizar todos, de uma forma ou outra, todos que contribuíram pra esta festa ficar linda Então, a gente aqui, em meu nome, em nome da minha esposa Nara, em nome de todos os secretos sul-minas Parabéns a todos, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, fazendo parte desta festa maravilhosa Sensacional Nara! É uma festa muito linda, muito linda mesmo Deixa eu roubar ele pra mim, olha esse zóio dele, deixa eu roubar ele Não, é meu ainda Gente, simbora, vamos dar aquela rodada aqui, daqui a pouquinho a gente volta, valeu Onda Oeste, Giro da Onda, André Pança Sensacional galera, tamo junto, bora, bora, bora! Fala pessoal, Giro da Onda continua por aqui, trocando ideia com a galera top aqui na exposição agropecuária de Piuí Estou aqui com esse cara, que é fantástico Como é que é o seu nome? Gustavo Gustavo, tá aqui marcando presença, mas não é qualquer Gustavo não Eu tô sabendo que esse cara é o novo gerente de uma agência do Cicrede aqui da região De onde? Da cidade de País Que beleza! Que beleza, rapazão, chegando pra fazer a diferença como o Cicrede sempre faz, né? Isso aí, tamo chegando em País pra fazer a diferença E levar o cooperativismo de verdade pra aquela cidade que tem muito a se desenvolver ainda Show de bola, meu amigo! País é uma cidade maravilhosa, tem um pessoal, muito gente boa, ouvintes da Onda Oeste E agora vão se tornar clientes e associados dessa instituição que eu sou particularmente muito fã Sou associado, que é o Cicrede O que o pessoal de País pode esperar aí dessa instituição, que eu já sei que é maravilhosa Mas vocês vão comprovar isso, né? Isso aí, vamos levar um cooperativismo realmente de verdade E desenvolver cada vez mais o comércio local e a cidade de País Pra nós é um grande prazer estar chegando nessa cidade e fazer juntos, fazer a diferença em País O Giro da Onda continua, a gente não para, estamos em todos os lugares E agora estamos aqui mais uma vez com o Cicrede, que não para de crescer, pessoal Eu estou aqui com o Simval, o Simval é de São Roque de Minas E eu fiquei sabendo, alguém me contou, algum anjinho, uma borboleta, me passou e contou assim Gabrielzinho, está chegando uma agência do Cicrede em São Roque de Minas Quem pode falar isso pra gente é o Simval, que é o cara, velho Ele sabe de tudo o que está acontecendo Conta pra mim, não me esconda nada, Simval Boa noite, boa noite a todos Então, pra complementar, né? Cicrede está chegando também em São Roque de Minas Pra fazer e contribuir muito no desenvolvimento local Cicrede, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Vem agora pra somar mais uma vez E contribuir com a nossa querida São Roque, né? Então, já começamos as obras, previsão, pré-inauguração, primeira quinzena de outubro E já estão todos convidados pra participar com a gente Vem crescer com o Cicrede Quem coopera, cresce! Estamos juntos aqui no girão da sua Onda Oeste Multiplataforma Bom, pessoal, passando aqui pela Spop 1i 2022, 41ª Já visitamos vários lugares E agora estou, sabe onde? Aqui, no camarote desse grande parceiro da Onda Oeste Esse grande brother, grande parceiro de Pio I Que é o meu amigo Ricardo Sabe quem é ele? O cara do restaurante Velho Chico, meus amigos Meu amigo Ricardo Mais uma vez, trocando ideia aqui na Onda Oeste Você está aqui com esse incentivo na 41ª Spop 1i Está aqui com esse camarote bacana Um camarote empresarial É um camarote pra quem quer curtir Me explica aí, qual é o incentivo do Velho Chico aqui na Spop 1i? Então nós fomos convidados de última hora pra participar dessa belíssima festa Montamos uma estrutura muito legal pra receber a população da cidade Foram os patrocinadores que já estão aí com a gente Então está uma festa linda, camarote animado Cardápio de primeira, bebidas de primeira Sensacional, uma festa muito bem estruturada Muito legal tudo Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma